Ampliar para exportar mais 2 bilhões de reais em novos investimentos para portos no Maranhão, Bahia e Espírito Santo. Veja também, entra em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garante direitos e promove a inclusão social. E ainda dá para participar da construção do currículo comum para as escolas brasileiras. Veja como enviar sugestões. E mais, entra em vista exclusiva o ministro da Justiça, garante que trabalho da Polícia Federal não vai ser afetado por cortes em gastos do governo. E ainda nesta edição. Combate à criminalidade, balanço das Operações Brasil Integrado mostra resultado positivo com a utilização dos Centros Integrados de Comando e Controle. Já está valendo o novo calendário de vacinação para 2016. Mães de crianças e adolescentes devem ficar atentas às novas orientações. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi assinado hoje o contrato que autoriza a construção de um terminal portuário de uso privado em São Luís, no Maranhão. É o quarto construído com investimentos privados no Estado, considerado estratégico, porque está mais perto da América do Norte e da Europa. A maré está favorável para o setor portuário brasileiro. O ano mal começou e três empresas já anunciaram investimentos de quase 2 bilhões de reais para a construção de novos terminais no país. Nesta quarta-feira, foi assinado o contrato para a construção e exploração de um deles, em São Luís, no Maranhão. O Estado é considerado estratégico por estar mais próximo da América do Norte e da Europa. O novo terminal maranhense vai receber 780 milhões de reais em investimentos privados. Quando estiver pronto, terá a capacidade de movimentar quase 25 milhões de toneladas de cargas por ano. Os contratos para os outros dois terminais devem ser assinados nos próximos dias. Um será construído em Aracruz, no Espírito Santo, com recursos de 279 milhões de reais. O outro será instalado em Candeias, na Bahia, e contará com investimentos de 850 milhões de reais. As empresas têm de 3 a 5 anos para construir os terminais e o contrato tem duração de 25 anos. Segundo a Secretaria de Portos, para os próximos 5 anos, são esperados cerca de 48 bilhões de reais em investimentos privados no setor. Já o governo federal deve investir outros 4 bilhões de reais. O que nós estamos fazendo é, com eficiência e com agilidade, destravando estes processos, garantindo com que o Brasil possa crescer no setor portuário, gerando emprego, gerando renda, ampliando a sua capacidade de movimentação. E ao ampliar esta capacidade de movimentação, nós estamos ofertando para os demandantes deste escoamento de produção, oferta e custos mais baratos. A iniciativa privada administra hoje 174 terminais portuários no país. Deste total, 45 foram autorizados a partir de 2013. Outros 61 pedidos estão em análise. Combater a criminalidade. O balanço das operações Brasil Integrado em 2015 mostra resultado positivo com o uso dos Centros Integrados de Comando e Controle. Em dez ações realizadas em parceria com os estados, 255 mil pessoas foram abordadas. As operações aconteceram de forma simultânea em aeroportos e divisas de estados, com o cumprimento de mandados de prisão, desarticulação de quadrilhas, bloqueios e reforço de patrulhamento, feitos de forma conjunta entre os governos federal, estaduais e municipais. Para a população, ver todas as forças de segurança juntas, do governo federal, polícia federal, polícia rodoviária federal, a Força Nacional de Segurança Pública, dos estados, polícia militar, polícia civil, os corpos de bombeiros, as perícias e até mesmo com relação aos municípios, as guardas municipais na sua competência, isso tem trazido para a população uma sensação muito grande de segurança. Significa que o estado está coeso para combater os crimes. Foram realizadas um total de dez ações ao longo do ano passado. Quase três mil pessoas foram presas em flagrantes. Essas ações são coordenadas por centros de comando e controle, como esse que funciona aqui em Brasília. Eles foram criados para a Copa do Mundo, mas seguem funcionando para garantir a segurança nos estados. Mais de 255 mil pessoas e 152 mil veículos foram abordados. O número de apreensões chegou a quase 9 mil munições e 590 veículos. Também foram apreendidos mais de 10 mil quilos de maconha, 202 quilos de cocaína, 40 quilos de pasta base, 38 quilos de crack e quase 3 mil unidades de drogas sintéticas. As ações são ordenadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e novas ações estão previstas para 2016. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro fazem parte da agenda para este ano. Nós já temos uma cronologia, até mesmo porque faremos as Olimpíadas no Brasil e para que as Olimpíadas tenham o mesmo sucesso da Copa do Mundo, nós teremos que estar integrados não só no Rio de Janeiro e nas outras cinco cidades onde ocorrerão jogos, principalmente de futebol, mas nas nossas fronteiras para dar segurança àqueles que venham nos visitar, àqueles que venham participar dos jogos e à própria população brasileira. E em entrevista exclusiva para a TVNBR, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, falou hoje sobre o trabalho da Polícia Federal e a redução de gastos do governo. A repórter Thaísa Dias tem mais detalhes. Olá Thaísa, boa noite. Boa noite, Carandina. O governo trabalha para fortalecer cada vez mais a Polícia Federal. A afirmação é do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com quem eu conversei hoje sobre a importância do trabalho do órgão de investigação que é ligado ao Ministério. O ministro comentou o orçamento da Polícia Federal para 2016 e afirmou que o ajuste fiscal nas contas do governo não vai afetar o trabalho de investigação. É possível remanejar verbas, seja por uma portaria do Ministério do Planejamento, seja do Ministério da Justiça. E nós garantimos ao diretor-geral da Polícia Federal o seguinte, se nós não conseguimos alocar verbas do Ministério do Planejamento, que nós já estamos em entendimento com o Ministério do Planejamento, nós faremos cortes dentro do Ministério da Justiça para colocar esse tipo de situação, para que não exista nenhuma perda efetiva de continuidade na prestação do serviço. José Eduardo Cardoso também disse que apesar do orçamento do Ministério da Justiça ter sofrido cortes nos últimos anos, o das Polícias Federais continuou crescente. Isso porque o trabalho de investigação é prioridade para o governo. A própria Polícia Federal vem recebendo, através dos anos, com exceção de 2012, uma verba orçamentária maior do que aquela que o Congresso Nacional aprovou. Ou seja, nós abrimos créditos adicionais, nós afirmamos uma política de fortalecimento da Polícia Federal, mesmo quando isso nós não conseguimos fazer com os demais órgãos do Ministério da Justiça. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ainda comentou a importância do trabalho da Polícia Federal no combate à corrupção e reafirmou a independência do órgão. As investigações, elas devem se realizar de forma autônoma. Nós não podemos confundir a hierarquia administrativa que existe em relação à Polícia Federal e ao ministro da Justiça com um poder de influência ilegal e não republicano que poderia existir quando o ministro determina que se investiguem os inimigos e que se poupem os amigos de uma investigação. Isto não acontece nesse governo, não acontece no Ministério da Justiça, ninguém pode dizer absolutamente nada de que o ministro da Justiça ou qualquer membro desse ministério tenha buscado interferir politicamente numa investigação. Além do trabalho de investigação contra o desvio de recursos públicos, também faz parte das competências da Polícia Federal a investigação dos crimes de combate de tráfico de entorpecentes, crimes cibernéticos, ambientais e outros. É com você, Carandina. Obrigado, Thaísa, pelas informações. O governo da Coreia do Norte afirmou hoje ter feito um teste com uma miniatura de bomba de hidrogênio. Por meio de uma nota, o governo brasileiro condenou o teste realizado com o artefato nuclear e disse que a atitude constitui clara violação às resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O governo brasileiro conclamou a Coreia do Norte a cumprir plenamente suas obrigações perante as Nações Unidas e a se reintegrar o mais rápido possível ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear. E-Social. De acordo com o último balanço do governo federal, quase um milhão de guias para o pagamento do 13º salário foram emitidas até amanhã de hoje. As guias para o pagamento de dezembro de 2015 também foram mais de R$ 950 mil. O empregador doméstico tem até amanhã, quinta-feira, para pagar essas duas guias. O simples doméstico é o regime unificado de pagamento de todas as contribuições e encargos do trabalhador doméstico. Já está valendo um novo calendário de vacinação para 2016. Mães de crianças e adolescentes devem ficar atentas às novas orientações. Os postos de saúde em todo o Brasil já estão seguindo o novo calendário de vacinação, que vale para o ano de 2016. O Ministério da Saúde alterou o esquema das vacinas contra o HPV, a poliomielite, a pneumonia e a meningite. Uma das mudanças é na vacina contra o HPV, o papiloma vírus humano. A partir de agora, serão duas doses e não mais três. Os esquemas de duas doses são tão eficazes quanto o esquema de três doses, que não há nenhuma diferença. Então, se a criança ou o adolescente tomar esse esquema só com duas doses, eles estarão tão protegidos quanto se tivesse tomado os três. As mulheres com HIV, que tenham de 9 a 26 anos, devem continuar recebendo três doses. Para os bebês, a principal diferença é que a terceira dose da vacina contra a poliomielite, que deve ser tomada aos seis meses, não vai ser mais oral. A partir de agora, ela será injetável. Essa vacina previne contra a paralisia infantil. No Brasil, o último caso da doença foi em 1989. As três primeiras doses contra a poliomielite, tomadas aos dois, quatro e seis meses de vida, passam a ser todas aplicadas de forma injetável. Já a vacina oral continua sendo administrada como reforço aos 15 meses, quatro anos e, anualmente, durante a campanha nacional de vacinação para crianças de um a quatro anos. Outra mudança para bebês é a redução de uma dose na vacina contra a pneumonia, que será aplicada em duas doses aos dois e quatro meses, com reforço entre os 12 meses e os quatro anos. Também haverá mudança na vacina contra a meningite C. O reforço, que era aplicado aos 15 meses, passa a ser aplicado preferencialmente aos 12, mas pode ser feito até os quatro anos. As crianças, ou mesmo o adolescente ou adulto, só estarão protegidos se nós conseguimos manter a caderneta de vacinação atualizada. Então, não adianta começar o esquema vacinal e interromper, porque não há proteção garantida. Então, independente da mudança ou não do calendário, é importante que seja recomendado a seguir a orientação do Ministério da Saúde. Para a Fabiola, independentemente das mudanças, o importante é garantir a saúde da pequena Heloise. O importante é a saúde e a prevenção das doenças mesmo. Reduzir o uso excessivo de medicamentos no tratamento de problemas relacionados à aprendizagem e ao comportamento. Essa é a orientação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conanda. Quem conheceu o Guilherme na infância não imaginava que hoje, aos 18 anos, ele estaria cursando uma faculdade de engenharia civil. O estudante sofre de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH, e desde os sete anos recebe acompanhamento médico. A mãe de Guilherme conta que uma escola chegou a indicar que ele sofria de autismo. O acompanhamento de um especialista ajudou o estudante a superar o problema. O Guilherme era muito desatento, disperso, e ele mudou totalmente. Ele conseguia montar jogos pedagógicos, ele sentava e começava a ver revistas sozinho, prestava atenção, perguntava, coisas que ele não fazia. Há 11 anos, Guilherme toma este medicamento à base de metilfenidato, com prescrição médica. Ele suspende o uso do remédio durante os finais de semana e nas férias escolares. Durante o ano, o estudante passa por cinco consultas com a especialista. Estudo cinco, quatro horas seguidas, manótono, eu, livro, a calculadora e me concentro bem. O Brasil se tornou o segundo maior consumidor de medicamento à base de metilfenidato do mundo. É o que indica um estudo feito pelo Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Só em 2010, foram vendidas cerca de dois milhões de caixas do medicamento. Esse dado levou o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conanda, a publicar uma resolução recomendando o fim da prescrição excessiva desse tipo de remédio no tratamento de problemas relacionados ao aprendizado e ao comportamento. O secretário nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente e presidente do Conanda, Rodrigo Torres, afirma que, em muitos casos, a dificuldade no aprendizado não está relacionada a um problema de saúde. Em geral, o que se observa é que, muitas vezes, há uma identificação e uma intervenção errada de questões de problemas de aprendizagem, de comportamento, de disciplina de crianças e adolescentes que são identificadas de maneira errada e são reduzidas a questões de saúde mental de maneira errada. Esta psiquiatra infantil concorda que existe uso excessivo de medicamentos para a solução de problema de aprendizado e aprova a resolução do Conanda. Ela destaca que a prescrição de remédio para combater dificuldade de aprendizado ou comportamento pode trazer consequências. O uso desmedido pode trazer hipertensão arterial, perda de peso, insônia, irritabilidade, até propriamente desencadear um surto psicótico. O Ministério da Saúde foi autorizado a contratar mais de 2.400 profissionais por tempo determinado para o Sistema Único de Saúde. Do total, 693 vagas são para médicos especializados, 605 para enfermeiros e 580 para técnicos de enfermagem. O prazo de validade dos contratos vai ser de seis meses com possibilidade de prorrogação. O Ministério da Saúde ainda vai definir a remuneração desses profissionais, a forma de contratação e o local onde eles vão trabalhar. 87 cidades brasileiras vão ganhar rádios FM educativas. Estão abertas as inscrições para os interessados em administrar essas rádios. Podem concorrer órgãos e instituições públicas, universidades públicas e privadas e fundações. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 12, terça-feira da semana que vem, no Sistema Eletrônico de Informações, que pode ser acessado no site do Ministério das Comunicações. Termina no próximo dia 15 de março o prazo para enviar sugestões para a mudança da Base Nacional Curricular, que vai orientar a formulação do projeto político-pedagógico das escolas do país. Até lá, a sociedade pode enviar as sugestões ao texto preliminar feito pelo Ministério da Educação. A necessidade de criação de uma base nacional comum está prevista na Constituição Federal de 1988 e também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então não precisamos dessa participação dos professores, das escolas, da sociedade, dos especialistas, para que nós tenhamos uma base que faça o Brasil avançar em sua educação. O Plano Nacional de Educação não é um plano de governo, é um plano de Estado, que tem metas de 10 anos, quer dizer, vai passar por diferentes governos. Então o Brasil decidiu construir o seu Plano Nacional de Educação, aprová-lo por unanimidade, eu reitero isso, o Congresso Nacional, diferentes correntes políticas, partidos políticos, aprovou por unanimidade, ou seja, é isso que nós queremos no Brasil nos próximos 10 anos. E essa é uma das metas desse plano. Portanto, já tem toda uma consciência e um desejo disso. E essa participação é fundamental agora para que nós tenhamos a base bem construída, bem elaborada e com a participação de todos. As contribuições podem ser enviadas pela internet no site que aparece na tela. O Estatuto da Pessoa com Deficiência entrou em vigor no início do ano, para garantir direitos e promover a inclusão social. A lei garante condições de acesso à educação e à saúde e prevê punição para quem discriminar pessoas com deficiência. Michelle Luz tem 30 anos. Aos três, foi vítima de uma bala perdida e se tornou paraplégica. A primeira cadeira de roda só veio aos oito anos. Ela conta as dificuldades que enfrentou. Meus irmãos tinham que estar me carregando. E se a gente pesa, a gente pesa, então vai crescendo conforme o peso, os irmãos não conseguem carregar. A dificuldade de locomoção é apenas um dos problemas enfrentados por quem tem algum tipo de deficiência. O preconceito e a dificuldade de acesso a serviços como saúde e educação também são sentidos na pele. Tudo que é para o portador de deficiência é penoso. é mais caro e a taxa de cobrança é bem abusiva. Então nós estamos aí lado a lado para que possa ser cumprida mesmo e que essa inclusão social venha de acordo para que possamos melhorar a nossa vida em comum. Para garantir a inclusão social e a cidadania de quem tem algum tipo de deficiência, entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A lei estabelece regras para assegurar o acesso dessa população a serviços públicos como saúde e educação. E também estão previstas punições para atitudes de discriminação das pessoas com deficiência. O Ministério Público estará fiscalizando o cumprimento desta lei. As pessoas que se sentirem desrespeitadas poderão também denunciar essas violações de direitos que por acaso acontecerem, ligando aqui para o Disque 100, o Disque Direitos Humanos, para que a gente possa cobrar dos órgãos responsáveis a fiscalização para o cumprimento desta lei. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, fica proibida a cobrança de valores adicionais em matrículas e mensalidades de instituições de ensino privadas, a chamada taxa extra. Também, segundo a nova legislação, empresas que exploram serviços de táxi devem reservar 10% das vagas para condutores com deficiência. Hotéis e pousadas devem ter pelo menos 10% dos dormitórios acessíveis, com a garantia de pelo menos uma unidade por estabelecimento. E pessoas com deficiência vão poder utilizar o saldo do FGTS para comprar órteses e próteses. E pessoas com deficiência auditiva têm agora mais facilidade para transitar pelos aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Congonhas, em São Paulo. Os dois terminais adotaram a língua brasileira de sinais, a Libras, nos sistemas de informações. Para não ter risco de perder o voo, é preciso ficar atento ao sistema de alto-falantes do aeroporto e também ao painel. Mas, e quem tem deficiência auditiva? Como faz? Desde o final do ano passado, essa assistente virtual traduz as informações sobre o número do portão e situação do voo, por exemplo, para a língua brasileira de sinais, Libras. Como eu vi hoje aqui no aeroporto, já há uma inclusão ali para eles, um painel com Libras, com comunicação em Libras, que eu acho que vai ajudar bastante, porque senão realmente a pessoa fica perdida. Acho que é uma parcela da população que merece um bom atendimento também e que também frequenta os aeroportos e usa todos os tipos de transportes, e não pode estar sendo excluída dessas políticas de comunicação e de informação que a Infraero faz. A novidade ajuda os passageiros com deficiência auditiva em várias fases do voo, como aqui no desembarque. Para saber se está na esteira de bagagem correta, basta conferir o painel de informações, onde aparece o número do voo e também o horário de pouso da aeronave. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ainda conta com essa área exclusiva para passageiros prioritários. Funcionários das companhias aéreas dão assistência no embarque e desembarque. Jair é de Maringá, no Paraná. Sofreu um acidente de moto há oito anos e, desde então, precisa da cadeira de rodas para se locomover. E aprova o serviço que encontra no aeroporto. É excelente esse tipo deles a ajudarem a gente, né? Porque tem dificuldade, tem as subidas da rampa ali, saindo do avião para o aeroporto. E eles atendem muito bem. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.